Chamados e Enviados Como tema Faça-se em mim segundo a tua palavra a 69ª Romaria, o Santuário Diocesano Nossa Senhora de Fátima em Cruzalta no dia 11 de outubro deste ano 2020 se insere na caminhada da diocese deste ano que quer incentivar as vocações será uma Romaria diferente, uma Romaria não presencial devemos infelizmente acompanhar em nossas casas pelos meios de comunicação nossa vida como cristãos e como igreja somos chamados e enviados ou como se disse tantas vezes já discípulos missionários tem a mesma lógica dificilmente haverá vocações, seja qual for se não tivermos um caminho cristão de pessoas que saibam que são abençoadas e acolhidas por Deus neste encontro com ele brotam todas as vocações junto com os apelos da realidade é um anúncio positivo que os jovens esperam da igreja um sentido para viver pois temos um caminho que realiza a pessoa humana superando o individualismo na companhia de Jesus Cristo ressuscitado o encontro com ele com sua palavra e com a realidade nos possibilita a que nos perguntemos o que Deus quer de mim? o que posso fazer para que o mundo seja melhor? então, todas as vocações têm a mesma dinâmica é um sentir-se amado por Deus e acolhido e diante dele coloco-me com a pergunta mais importante da minha vida por meio da sua palavra a minha vocação, seja qual for será sempre uma resposta generosa a Deus ao serviço dos irmãos esse caminho vem responder a um grande desafio que estamos sentindo em todas as vocações a primeira vocação, a matrimonial está diminuindo muito tantas vezes nós nos perguntamos por que os jovens não procuram o sacramento para constituírem família? claro, alguns dizem que existem custos altos porém, se quiserem, isto não é necessário todas as paróquias oferecem esta possibilidade de matrimônios praticamente sem custos mas o mais importante é a compreensão do valor sacramental do mesmo o sacramento do matrimônio não é uma convenção social nem um rito vazio o matrimônio é uma vocação sendo resposta ao chamado específico para viver o amor conjugal como sinal imperfeito do amor entre Cristo e a igreja e por isso a decisão de casar e formar uma família deve ser fruto de um discernimento vocacional disse o nosso Papa Francisco destas de uma verdadeira e profunda iniciação à vida cristã decorrem as outras duas vocações será bem mais fácil haver vocações sacerdotais e religiosas numa família que vive a sua fé que conhece e participa ativamente da igreja o ambiente também é importante sabemos que Deus pode ter outros caminhos também como um retiro, um encontro, um serviço social, uma televisão, uma rede social o que temos que fazer? continuar a rezar pelas vocações o projeto Cada Comunidade Uma Nova Vocação já se consolidou vamos divulgar cada vez mais na catequese, nas famílias, nos encontros, nos movimentos depois, é importante incentivar as vocações aqui devem estar, obrigatoriamente, em toda a diocese os responsáveis para falar, esclarecer, apresentar as vocações no seu projeto para servir e ser feliz os leigos e o padre aqui trabalham juntos a caridade cria caminhos novos todos os dias e finalmente é preciso acompanhar os jovens temos bons grupos de jovens toda a comunidade deve estar próxima acompanhar, apoiar o discernimento vocacional temos os responsáveis pelos grupos os catequistas, o paroco, os pais mas para Maria, Maria foi vocacionada do pai para uma grande missão ser a mãe de Jesus Cristo e não calculou se seria bom ou não para ela o único critério que usou foi a garantia da palavra que estava escutando é Deus que me pede e isto basta por isso disse, faça-se e ao mesmo tempo uma entrega e uma oferta a Deus não entendeu tudo, mas entrega-se a Deus na missão que Ele lhe pedia um grande abraço e vamos assim nos preparando fortemente, espiritualmente para vivermos a nossa Romaria Diocesana sejam todos bem-vindos e bem-vindas cada um na sua casa, na comunhão rezando esta Romaria que nós estamos realizando um abraço, muitas bênçãos de Deus Música Música